Nesse vídeo, eu vou te mostrar um novo aplicativo que em menos de 10 minutos de execução, você já consegue ganhar dinheiro. Isso mesmo, você só precisa de alguns minutos para executar e começar a lucrar. Seja muito bem-vindo ao canal Jovem Rico, o maior canal de renda extra do Brasil. Antes de começarmos, eu quero te fazer uma pergunta. Como seria a sua vida se você ganhasse 100 mil reais todos os meses pela internet? O que você faria? Compraria sua casa própria que você sempre sonhou? Seu carro zero? Viajaria o mundo? Passaria mais tempo com a sua família? Ou poderia comprar o que você quiser sem se preocupar com as contas no final do mês? Não teria que ir para aquele trabalho que você tanto odeia? Não teria que acordar cedo e pegar aquele trânsito infernal para ir para o seu trabalho? E se eu te dissesse que ter essa vida e ganhar esses valores todos os meses é totalmente possível? Para você ter uma ideia, somente nesse mês eu já faturei mais de 115 mil reais trabalhando somente pela internet. Eu deixei aqui na descrição desse vídeo uma aula gratuita do meu amigo Alex Vargas, onde ele vai te ensinar tudo o que você precisa para começar a ganhar dinheiro. Foi graças a um método que o Alex me ensinou que hoje eu faço mais de 100 mil reais todos os meses pela internet. É uma videoaula gratuita e você não precisa pagar nada para assistir. Se eu fosse você, não perderia essa chance. Clica no primeiro link da descrição do vídeo e também no link que está fixado nos comentários. Se eu, um jovem de apenas 20 anos de idade, conseguir ter esses resultados, o que te impede de você também conseguir? Clica no primeiro link da descrição do vídeo e nos comentários e venha assistir a aula que pode mudar a sua vida. Vamos lá então pessoal, vou mostrar para vocês todo o passo a passo. É muito importante esse vídeo aqui, ele é um método um pouquinho mais complexo do que os outros métodos e aplicativos que eu mostro aqui no canal. Então por isso é muito importante você ficar comigo até o final desse vídeo. Eu vou dividir ele em passo a passo, beleza? Vamos lá então pessoal. A primeira coisa que você vai ter que fazer, passo número 1, é entrar nesse site chamado playerup.com. Funciona para celular, jovem? Sim, funciona. Você pode baixar o aplicativo deles também pela Play Store, tem a mesma interface e tudo mais. Mas se você preferir ficar até mais fácil caso você não encontre na Play Store, é só você entrar no site chamado playerup.com. O nome vai estar aparecendo aí na sua tela, beleza? Playerup.com. Vamos lá então, a partir do momento que você entrou no seu celular nesse site, através do seu navegador, ele vai aparecer essa página aqui para você, vai aparecer várias coisas. A realidade é que dentro desse site aqui, esse aplicativo de fato, tem várias coisas aqui dentro dele, tipo muitas coisas mesmo. Ele é basicamente um app de venda e compra, só que você não vai ter que vender nada nele para você conseguir ganhar dinheiro. Exatamente, você já vai entender. Então, quando você estiver nele, você vai descer até o final, beleza? Vai descer, até você encontrar a categoria, vamos descer, vou mostrar para vocês aqui já, até você encontrar essa categoria chamado all other games slash marketplaces. Esse daqui, all other games slash marketplaces. Você vai clicar nele, né, ele vai carregar, olha só, show de bola. Aí ele vai carregar várias coisas aqui, tá vendo? E você vai procurar pela letra I, no caso essa daqui, ó. Letra I, vai clicar e vai aparecer algumas coisinhas aqui para você. Você vai descer até você encontrar Instagram, exatamente. Ó, tá aqui na letra I. Vamos encontrar aqui Instagram, eu achei, ó. Instagram, e aí você vai clicar na categoria Instagram, e vai aparecer várias coisas aqui para você. Vamos lá então, pessoal. Esse daqui é o passo número 1, tá? Entrar no Player Up e procurar pela categoria chamado Instagram. Lembra que eu falei para você que aqui, dentro desse aplicativo, ele é um aplicativo de compra e venda, exatamente. Então, tem várias pessoas comprando e vendendo simultaneamente, tá? E você já vai entender como é que funciona. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa aí o sininho de notificações para você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo, tá, pessoal? Aqui no canal são 3 vídeos para o dia, te ajudando, tá? A fazer uma renda extra aí na sua casa, pela internet, né? Te mostro vários aplicativos e vários métodos para te ajudar. Então, já se inscreve e ativa aí o sininho de notificações. Vamos lá então, pessoal. Uma vez aqui no Player Up, vai aparecer algumas coisinhas para você. Então, tem aqui, ó. Instagram, accounts by sell trade. Então, tem aqui, Instagram, accounts, tudo mais. Instagram, comments, followers, likes, mentions, usernames, services and views, né? Tem vários aqui. Você vai procurar por esse daqui, ó. Instagram, accounts, né? Vai clicar nele, tá? Ele vai carregar para você e tudo mais. Internet aqui está um pouquinho lenta, mas ele vai carregar. E aí que está parado. O que é isso? Aqui vão ter vários serviços. Todos esses serviços aqui são de pessoas que estão vendendo uma conta no Instagram. Exatamente, pessoal. Então, as pessoas estão vendendo contas. Uma outra coisa também que você pode fazer é o seguinte. É voltar. Eu vou voltar aqui para você ver, ó. E ao invés de vir aqui em Instagram, contas, você pode vir aqui em Instagram, followers, ó. Eu até acho melhor para essa estratégia aqui que vai ter uma taxa de conversão maior, tá? Você já vai entender. Então, vem em Instagram, followers. E aqui vai aparecer. Por exemplo, esse daqui, ó. Tem aqui o price, né? O preço. No caso aqui, ó. 50 dólares, né? Então, o que ele está vendendo aqui? Ele está vendendo 10 mil seguidores, ó. Então, você paga 50 dólares e ele vai, na hora, instantaneamente, colocar 10 mil seguidores na sua conta do Instagram. Esse outro aqui, ó. 5 mil seguidores no Instagram por 30 dólares. Esse outro aqui, 3 mil por 23 e tudo mais. Nossa, jovem. Mas eu ainda não entendi o porquê disso, né? Não estou entendendo. Calma que você já vai entender. O que você vai fazer agora? Agora você vai para o passo número 2. Que é entrar nesse outro site, que é chamado Fameswap. Fameswap.com. Já mostrei ele num vídeo recente, semana passada, aqui nesse canal. Fameswap.com. Vai criar uma conta, tá? Uma vez que você está no Fameswap, clica aqui nos 3 pontinhos. E aqui vai aparecer para você criar uma conta e tudo mais. Eu já estou dentro da minha conta, né? E aqui embaixo vai aparecer vários perfis. Aqui você só vai marcar o Instagram, beleza? E tudo mais. E aqui vai aparecer vários perfis. O que é isso, né? Tudo isso daqui são pessoas que estão vendendo perfis no Instagram. Exatamente. Então, por exemplo, olha só. Essa pessoa aqui está vendendo um perfil de 19 mil seguidores. Está dando para ver, ó. 19 mil seguidores por 180 dólares. E esse outro aqui está vendendo 19 mil seguidores por 175. Ó, esse outro aqui, 11 mil seguidores por 140 dólares. E esse daqui, 10 mil seguidores por 110 dólares. Está vendo? Então, as pessoas vendem seguidores, né? Na realidade, eles vendem contas. Esse Fameswap aqui, ele está vendendo uma conta. Então, por exemplo, você tem uma conta no Instagram com 10 mil seguidores. Você pode vir aqui no Fameswap e vender ele por 100 dólares, né? Ó, ou por exemplo, esse daqui, ó. Por 110 dólares, que vai dar mais de 600 reais, entendeu? Então, aqui no Fameswap, você vende perfis no Instagram, né? E aqui, você compra. Agora que está a cereja do bolo, pessoal. Preste muito bem atenção. Você vai ter que fazer um breve investimento. Jovem, eu vou ter que gastar dinheiro. Calma aí, você já vai entender. O que que acontece? Você vai vir aqui no PlayerUp e vai comprar o serviço de alguém, tá? Então, por exemplo, digamos que você queira comprar esse primeiro aqui por 50 dólares, tá? Então, você vai comprar com 50 dólares. Vai clicar aqui em Buy Now, né? E aí, você já compra. E vai cair, ele vai te entregar 10 mil seguidores na sua conta do Instagram, tá? E aí, depois que os seguidores caírem na sua conta do Instagram, você cria uma conta do zero, beleza? Não usa a sua conta principal, cria uma outra conta em algum nicho. Por exemplo, nicho de meme, nicho de emagrecimento, algum nicho. Quando chegar aos 10 mil seguidores, você vem aqui no Fameswap e vende esse perfil, tá? Vende esse perfil por o dobro de preço. 110 dólares, ó. 11 mil seguidores, essa pessoa está vendendo, né? Uma conta com 11 mil seguidores por 140 dólares. Só para você ter uma ideia, eu vou te mostrar quanto que está custando o dólar hoje. Olha só, 140 dólares, 700 reais, pessoal. 700 reais. Ah, jovem, mas eu vou gastar ali 50 dólares, né? Que vai dar muito dinheiro também. Sério, pessoal. Olha só, você vai colocar lá 50 dólares, né? Você vai gastar ali 200 reais e vai te voltar 700. Entendeu? Mas você não precisa necessariamente comprar aquele, tá? Você pode vir aqui nos mais baratos, ó. Tem aqui de 8 dólares, ó. Entendeu? De 29 dólares, de 18 dólares. Pessoal, esse daqui é um dos investimentos, assim, que eu nunca aqui nesse canal trago aplicativos que você tem que investir e tudo mais, né? Esse daqui é um dos métodos. Só que, sério, isso daqui está dando muito resultado. Tem muita gente vendendo. Olha só os posts, há 3 horas atrás, o pessoal está colocando muito perfil para venda, né? Tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Olha só esse daqui. 100 mil seguidores, o cara está vendendo por quase 2 mil dólares. Cara, dá muita grana. Você vai estar ganhando em dólar, pessoal. Sério, você vai estar investindo e tendo um retorno em dobro, tá? Bem mais do que o dobro em dólar, né? Olha só, o pessoal vendendo perfil de 100 dólares, 4 mil dólares, cara. 2 mil dólares. Olha só esse daqui, ó. 9 mil seguidores só para 225 dólares, né? Então, por exemplo, você gasta ali 50 dólares, que é 200 reais, para poder comprar 10 mil seguidores sites e vende esse perfil por 220, né? Igual ele está vendendo, por 1.200 reais, ó. Tá vendo? Então, você tem essa vantagem. Sério, pessoal. Não perca tempo. Entre nesses sites aqui e utilize esse método. E o bacana é que em menos ali de 10 minutinhos você já fez, executou e já conseguiu vender, tá, pessoal? Aqui no Fameswap tem muita demanda. As pessoas toda hora vêm aqui e compram sites, né? Mídias e tudo mais para poder utilizar no site e por aí vai, tá, pessoal? Não é à toa que o Fameswap toda hora aqui tem pessoas colocando aqui vendas de perfis. Tem muita gente vivendo somente disso. Então, não perca essa chance, pessoal. O que você vai perder ali em menos de 10 minutinhos ali, você pode fazer. É lógico que eu não recomendo, né, se você está começando a já comprar aqui 10 mil seguidores de cara ali por 50 dólares, que é 200 reais. Começa baixinho, né? Com algo ali em torno de 10 dólares, né? Uns 20 reais ali e por aí vai, tá, pessoal? Mas é isso daí, gente. Teste esse método. Tem muitas pessoas aqui do canal que eu já vi utilizando um método parecido com esse daqui, com venda de perfis, e está ganhando muita grana. Não perca essa chance e vem começar a ganhar dinheiro. Eu deixei na descrição do vídeo um e-book gratuito do meu amigo Alex Vargas, onde ele te ensina o passo a passo pra você ganhar dinheiro na internet e começar a lucrar. Criar um seu negócio online do zero. É gratuito. Você não baixa nada. O primeiro link é na descrição do vídeo, tá? Eu deixei aí pra você baixar. Mas aproveita porque eu não sei até quando que vai estar de graça. Então, você tem que correr aí, dar uma olhada. Depois que você baixar o vídeo, você vai pra uma outra página, que é uma aula, onde o Alex conta um pouco da história dele, onde ele mostra como que hoje ele faz mais de 100 mil reais na internet, tá? Então, se você quer saber como fazer mais de 100 mil reais na internet, clica no primeiro link da descrição do vídeo e baixa. Não perca essa oportunidade, tá? Você tem duas opções. Deixar essa oportunidade passar e continuar vivendo a vida que você está vivendo, tá? Ou pegar essa oportunidade e mudar de vida de vez. Aí, quem tem que decidir é você. Você está feliz com a sua vida? Responde pra você mesmo. Tome essa decisão e mude de vida. Porque eu estou compartilhando isso com você porque eu sei que funciona. Se está funcionando comigo, funcionou pra mim e funcionou pra outras milhares de pessoas, eu tenho certeza que pode funcionar pra você. Então é isso daí, pessoal. Clica no gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você receber todos os vídeos aqui que eu postar no canal. Tem vídeos todos os dias, 11 e 15 da manhã. Você não pode perder. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.